A produção industrial cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O aumento de ritmo na indústria teve mais avanços no mês de maio no Ceará, Amazonas, Pernambuco e Minas Gerais. Também mostraram resultados positivos Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE.